E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre uma série nova que é chamada WikiHero Class 1 que foi indicada aqui por um dos inscritos do canal e que eu maratonei os 8 episódios do início ao fim porque ela é realmente eletrizante, já vou dizendo de cara assim que dei uma nota 9 pra esse doramba que vai contar a história de um menino chamado Yeonxieon que ele é o melhor estudante da classe dele, ele aparentemente é um cara fraco fisicamente, tranquilo que não se envolve em confusão, ele está totalmente focado em estudos só que daí tem uns outros caras na sala de aula que vão tentar perturbar ele tentar fazer o bullying, mas ele não se abala fisicamente então isso vai levando um certo tempinho ali e ele totalmente focado nos seus estudos e esse menino que faz o papel principal se chama Park Ji-Hun e ele realmente fez uma interpretação absolutamente magnífica ele parece de início um psicopata que não tem sentimentos totalmente focado nos seus estudos mas aos poucos ele vai começando a mostrar seus sentimentos com seus amigos em virtude de toda a situação que vai acontecendo ali mas não se engane, não é uma série sobre bullying necessariamente é uma série muito mais profunda que isso mas tem cenas assim bem fortes que já devo avisar pra vocês, por exemplo, que não deve ser assistido por crianças se você está aqui pela primeira vez, dá um like no vídeo, curte o canal estou sempre falando sobre séries, filmes, lançamentos de tudo que está acontecendo no mundo e já no primeiro episódio é pra ficar vidrado que vão apresentando cada um dos personagens como esse que eu já falei pra vocês e vai ter um outro que vai se tornar amigo dele esse outro personagem se chama An Su Ho e é realmente talvez um dos melhores personagens que eu também vi esse ano é um rapaz assim que ele está sempre dormindo na escola mas fisicamente ele é um atleta assim, lutador também e ele trabalha fora da escola, meio período num lugar, meio período no outro então ele está sempre dormindo na escola mas ele tem um caráter super forte ele consegue proteger e não ser injusto ali as pessoas que estão sofrendo bullying e ele também é um excelente lutador e ele vai ter um papel significativo nessa história a gente vai ter um terceiro amigo ali que é o Obon Seok que realmente ele vem de uma família rica ele é filho de um deputado e ele sofria bullying na outra escola por isso que ele trocou pra não ter problemas ali obviamente que o bullying vai ir atrás dele também mas realmente isso não é o foco inicial assim, principal porque vai trocando né as coisas vão escalando a gente vai ter gangsters na jogada outros elementos ali na cidade mas é importantíssimo assim de vocês saberem que tem algumas cenas assim que são mais fortes em termos de luta e é muito realista vocês vão ver assim no final do primeiro episódio já é absurdo o tipo que é feito então se você é uma pessoa mais sensível que não gosta de ver cenas mais fortes daí não aconselho a assistir mas caso você não tenha problema com isso aí aconselho de verdade porque é uma excelente trama não fica baseado naqueles negócios vazios de lutas elas estão ali presentes o tempo todo mas está dentro de um contexto e esse contexto vai contando a história desses três personagens que eu já falei aqui pra vocês e aí juntando com os outros que vai ter manipulação de games em que as pessoas vão tirando dinheiro dos estudantes e o foco também na questão educacional e política e familiar que vai acontecer pros outros personagens também é uma história num certo sentido assim simples mas que ela vai e começa a escalar e aí ele se mostra toda a sua complexidade então não se engane pela aparente simplicidade do primeiro episódio que é um episódio mais direto, mais cru que vai haver diversos desdobramentos e é quase como a gente tem uma dupla história assim até o meio da série e depois pro final no final também vai acontecer coisas que são surpreendentes de uma certa forma e que vai fazer com que a gente reveja os nossos sentimentos em relação a determinado personagem que a gente tem uma certa empatia e depois de um certo tempo a gente vai passar a odiar ele mesmo entendendo de certa forma a situação pela qual ele passou mas não passa abatido assim que a nossa mistura de sentimentos vai mudar de acordo com que a história vai avançando é realmente eletrizante do início ao fim não tem momento que vocês vão ser pegos pelo tédio é uma história que vai sempre se renovando e muita ação realmente me lembra bastante filmes antigos de ação oriental mesmo em que tinha um quebra-pau o tempo todo mas que também os sentimentos eles são muito bem trabalhados mas muito bem trabalhados mesmo reafirmo pra vocês que é uma nota 9 esse dorama e foi um dos mais impressionantes que eu vi nos últimos tempos espero que você se gosta desse tipo de gênero de ação com lutas mas que tenha um sentimento por trás que não seja ação lutas vazias recomendo altamente que vocês assistam que vale bastante a pena espero que caso vocês já tenham assistido comente aqui embaixo o que vocês acharam se vocês concordam comigo que é tudo isso mesmo que é super bom e já está confirmado também uma segunda temporada pra esse dorama então dá pra assistir os 8 episódios e esperar a continuação dessa série escreva aqui embaixo qual a sua opinião se concorda ou se discorda de mim um abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau